O que é a Bíblia? O mês de setembro é o mês que nós celebramos a memória de São Jerônimo, que foi o santo que traduziu a Bíblia, que ela era escrita em grego, mas era uma língua que o povo da época não conhecia. A língua comum era o latim, então ele fez essa tradução de toda a Sagrada Escritura para o latim, e aí houve o acesso de todas as pessoas à palavra de Deus. Então, por isso, esse mês. E nós podemos também pensar, é o mês da primavera para nós, no Hemisfério Sul. Então, também isso, a palavra de Deus é como uma flor que desabrocha para nós. A palavra de Deus é vida. Então, também pode ter sentido, se nós quisermos, para nós, no Hemisfério Sul. A igreja repensou e quis aquilo que ela, na verdade, sempre quis, mas era difícil, porque as pessoas não tinham tanto estudo, eram mesmo analfabetas. Então, não tinham como ler a palavra de Deus. Isso era mais restrito aos clérigos. Então, com o Vaticano II, não, isso se abriu. E a igreja permitiu, não, vamos todo mundo ter Bíblia. É o livro mais editado no mundo. Ele é praticamente, a Bíblia é praticamente traduzida em todas as línguas. Ninguém pode dizer, ah, eu não tenho acesso. Tem. Inclusive, o nosso Beato, o nosso Santo Anchieta, ele traduziu para a língua dos índios. Então, justamente, todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Como tem sido a prática dele, pedir realmente para que nós conheçamos o Evangelho, conheçamos a Sagrada Escritura, para podermos evangelizar. A sua encíclica é a alegria da evangelização. Então, você só pode evangelizar se você conhece a palavra de Deus. Então, o grande apelo dele é esse, que nós conheçamos a palavra, tenhamos intimidade com a palavra. Tanto a palavra escrita, como a palavra revelada, que é Jesus Cristo. Então, ele pede que nós tenhamos essa intimidade para podermos viver a nossa missão, que é de evangelizar. Eu penso que a melhor, primeira forma maravilhosa de nós conhecermos a Bíblia é participar da missa. Cada celebração tem um trechinho da Sagrada Escritura, na leitura e no Evangelho, também no Salmo. Então, nós vamos aí começando a ter essa intimidade com a palavra de Deus. E, principalmente, começar com aqueles livros que são mais próximos de nós. Então, começar a ler os evangelhos, as cartas, e aí, assim, ir se estendendo também para o Antigo Testamento, que é um pouquinho mais difícil por causa da distância, porque eu preciso conhecer um pouquinho da história. Então, quando na sua paróquia houver uma formação bíblica, e esse mês é muito próprio para isso, então, vai participar, porque, assim, você também vai ouvir o que as pessoas têm a dizer. Aqueles que são especialistas, aqueles que estudam, que nos ajudam. Nós precisamos procurar meios para que isso aconteça.